e começou um amigo amigo de menino o a eu sou o adis Como é que pula? Eu não tô interessado Eu quero beber Vamos beber isso Ah isso aqui deve ser tipo katana zero Que da hora Ele tá pra ela Onde eu tô? Tem balas Deporte Vou pegar isso Isso realmente não é uma ilusão Você pode sentir que ficou sortudo Espaço Quanto mais longo você É pressionar Mais longo você vai pular Aqui pra você descer Pular para baixo Pular embaixo do negócio Ó Vem com a chave Olha, não sou bom em roguelike É assim Porque eu acho que ele tava Era sempre Não tinha um negócio de voar assim É difícil, pô Um mapa de gato Terry Eu tenho uns ossos de peixe por todo lugar Mano, que legal Ah tá, com cristal Você pode ativar isso Ah, eu posso peixe isso Ah, ele faz eu pular mais Mag desativa Mag desativa Beixe Tá desativou Pegando tudo O que? Ô meu Deus Vou até pra lá Meus cristais Peguei Não serviu pra nada Moedinha Vamos Esses ovos Vão virar pet Zinho Controles Acho que isso aqui é um tutorial Só Quando acabar aqui eu volto Eita, prela John O deus das pilhas Ah tá, tem como segurar Tem como segurar Tem como segurar Segura Eita, prela FPS Não cai não FPS FPS Fica comigo Não Não Vai Vai, vai, vai Vai É, matei Não sei o que isso faz Mas eu quero Ih, máscara do mal Essa é a coisa mais doida Que você já viu Vamos entrar nisso Uh, nível Calma Maluco Que jogo da hora Deixa eu vir pra cá Meu tabela Não Tirar ali Vai Ririnho Acho que isso aqui é dinheiro Isso aqui Ah, mano Deixa Como é que eu subo ali Deixa eu tentar subir aqui Eu já volto Oh, olha isso aqui Desculpa Ó Um pouco Tempo Tudo Tudo Tô roubado Ah, fui handbath Todos os jarros Agora são os jarros vermelhos Peguei um coração extra De moedinhas Eita Dane-se Eu sou cagão mesmo Se eu sou cagão Eu sou cagão com orgulho Você mexeu que ele erra tudo Olha, tem coragem, tem negocinho Aqui não tem nada Uma defesa Beleza Beleza Ampa Amigo Ah, tá Olha Aqui ficou Isso que eu não peguei Olha Ele tem um negocinho roxo Ainda Que eu não peguei Beleza Tá pronto Esse aqui é o teleporte Ah Aqui tem um boss Bora Lá era Ué, mulher Tá muito bom Vamos ir Ele tá prendendo um batom Tá bom Que isso Morri Que que é isso Tem um disso Não sei o que que é isso Mas não, velho Não sei Não, claro Vamos Tem bar Eita, brela Torumbá Que que é isso Big grade Ah, tá Essa mulher Olha que legal Lift punk Vou dançar Pesta Que isso Caraca Ah Ah Cada um tem Um negócio Diferente Que 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 é isso Aqui Não me select Ah, não Eu vou ficar com isso Aqui mesmo Botar uma seed Sassuei Suss Pronto Sassuei Suss Está quebrada Isso também Ai, meu Deus Ok Cheguei Bora Não consigo subir Aqui Vai ali Vira dois É, vira dois Eu não consigo jogar Jogar assim Porque eu não consigo Focar em duas coisas Ao mesmo tempo Eu sou burro Que que é isso Rola dinheiro Legal Que gosta Amadinha Tá, beleza Nada mais Beleza Peguei um ovo Me desculpa se tiver mal Mas eu vou fazer mal Tá vendo Poderzinho Que é o barulho Bagulhinho Acho Ovo Aqui Teleporte Grata Deixa eu ver Sim Pô, mano Ai Explodi Está bom Aprendi E Boys Isso Ativar Não sei como é que funciona isso aqui Boa, meu Deus Vou 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 Aqui Viu pra trás Viu pra trás Viu pra trás Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui O Natalio Olha pro que deu Pro grande Da minha arma E deu um escritinho Galera Tá seguro Eu acho Agora, né Eu vou ter que pegar meu Esse coraçãozinho Aqui em cima Porque eu aprendi Muitos corações Trouxe a metadezinha da vida Prontinho Ah, eu vim pra cá Boa, agora tem como subir Agora foi um tiro Esse aqui foi dois Esse aqui Esse aqui Moedinha Processe de bate Prontinho Uh, uh, uh Estão batando aqui Esse pilote Halloween Dress E uma roupinha De Halloween Picou tudo É isso Não sei o que que é Beleza Nada aqui O que não é nada O Blaster O Moorhead E o Blaster Uh, legal Gostei Agora Eu não vou embora Tá, não tem nada Opa, tem mais caminho pra cá Que isso Rai da morte Dá pra frente Isso aqui Era pra cá Tá, pra cá Tem mais Aqui não tem que carregar Só pra ir Um fraquinho Não Uh, aqui vai Vai errar Isso Ó Vários Não ganhou, irmão? Aí Peguei a garada Tá, não tem como subir Tá, não tem como subir O que tu faz? É Boa E o que é o portal e o desenho os três cristais eu consigo entrar aqui tem um baixo embaixo eu acho que é uma amigada flash isso é quando eu não sei que não faltar uma parte é bem lento o que é isso aqui tá sentado o pessoal é isso o que é? o que é o que é? 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 Level hard Isso aqui sobe meu dano Isso aqui sobe meu dano É, vou pro nível 10 Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui Eu continuo no próximo, é isso, fui